Diga alguma coisa, seu Belchior, o senhor já fez exame de próstata? De quem? Exame de próstata? Eu não conheço o animal ainda. É que eu vou te explicar. Algum médico já fez toque retal no senhor? Já fez? Não dá para o senhor falar brasileiro, não. Não estou entendendo. Não, não, não. Faz o seguinte, faz o seguinte. Pelo jeito, não. Ali tem uma salinha, por favor, o senhor entra lá dentro. Tem uma cama. O senhor tira a roupa, deita de bruxo, que eu vou lá te examinar. Viu? Tirar a cárcel. Isto. A cueca. Isto, exato. Deitar de bruxo. Exato. Que eu vou lá te examinar. Doutor. É. O senhor está querendo me... Não, senhor. Rapaz, você ia ser vergonha demais, rapaz. Aqui não é. Doutor, estou aqui desde cedo para o senhor. Seu brechó, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer em você é um exame de rotina. Eu vou enfiar o dedo no seu fiofó, mas só na entrada ali. Aqui não enfia nada, aqui só sai.